Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Uma semana, um início de semana diferente, né, porque é de carnaval ainda, mas com muita coisa acontecendo no internacional. Os reforços começaram a chegar e a semana será extremamente decisiva, decisiva para contratações no internacional. Tem reforço chegando, agora eu quero falar um pouco mais sobre ele. E tem muita especulação na Argentina. Lá na Argentina parece que descobriram o Inter, acharam o Inter, né? Já botaram o Mauro Icardi e agora estão colocando o Benedetto. Seria uma espécie de plano B? O que eu sei sobre o Benedetto? Vou contar para vocês, a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga! Like, 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 like! Eu quero saber quem vai ser o primeiro a comentar aqui embaixo. Eu quero o comentário aqui embaixo. Like, like, like! Comenta aqui, ativa as notificações no canal do Vaguinha. 1XBet é o principal bookmaker de apostas do mundo e tá comigo nessa, com um grande jogo, nesta terça-feira de carnaval, não é carnaval na Europa, na Inglaterra não tem carnaval, ou tem, e aí deve ser em outra data, sei lá eu, mas tem Liverpool e Real Madrid, meu compadre. É, é um grande jogo, grande jogo, dois dos maiores times do mundo atualmente, tá? Liverpool e Real Madrid. Em 1XBet o jogo já tá lá, disponível para você dar uma brincada. E ficar acompanhando nessa terça-feira de carnaval chuvosa, né, no Rio Grande do Sul, senta ali para acompanhar o jogo, pega o meu bônus promocional Vaguinha, clica aqui embaixo, primeiro comentário fixado, faz o teu cadastro simples, rápido e fácil e bota uma graninha ali, daí pega uma combinada, pega um jogo do Campeonato Paulista dessa terça-feira, o São Paulo tá em campo, vai ali, faz uma fezinha e garante a tua grana neste carnaval. Galera, vamos falar sobre o Internacional, porque tem reforço chegando nesse início de semana em Porto Alegre, formação do Martins e do Lacerda, que eu consegui confirmar. Nico Hernandes tá chegando em Porto Alegre para realizar exames e assinar contrato com o Inter. O Inter venceu uma disputa aí com o Fortaleza e tem muita convicção na contratação desse jogador, pelo que eu ouvi internamente. Trata-se de um zagueiro canhoto, que pode jogar também como lateral esquerdo, tá? O Nico começou no Real Santander da Colômbia, aí ele foi negociado com o Independiente, desculpa, com o Nacional de Medellín, foi para o Independiente Santa Fé, voltou para o Nacional e foi para o Atlético Paranaense. Ele vinha jogando, vinha sendo utilizado. Só que o Paulo Turra, quando assumiu, disse, não, não quero usar. E aí ele ficou em segundo plano para lá. O Inter viu como boa oportunidade de mercado interno e tá buscando esse jogador, tá? 25 anos de idade, 1,80 de altura, não é um jogador alto, mas ele compensa isso com a velocidade, com o mano a mano, onde ele é muito forte. E como eu disse, é o jogador que se encaixa no perfil de contratações da temporada como um jogador versátil, que pode jogar em mais de uma função. Então ele vai fazer a zaga pelo lado esquerdo e a lateral esquerda também, fechando ali como um lateral defensivo quando o Mano Menezes precisar. Reunião importante na Turquia, nesta segunda-feira, para tratar da rescisão contratual de Luiz Adriano, tá? Luiz Adriano já tem pré-contrato assinado com o Inter e ele vai conseguir a liberação, assim esperamos, nesta segunda-feira. E aí vai ser anunciado oficialmente pelo Inter nesta segunda ou terça-feira, tá? Ainda na Europa, ainda na Europa, o Inter está finalizando tudo para fazer o anúncio do grande nome, o grande centroavante, o cara que chega para mudar o time de patamar. Ele tá jogando muito na Europa, tá fazendo gol, ele vem. Ele vem, eu acho que ele vem, tá? Tá faltando alguns detalhes aí que vocês podem ter certeza, que quando assinar eu vou trazer todos os detalhes e todos os bastidores desta contratação, tá bom? Na Europa é isso, Arangues já foi anunciado de forma oficial, Luiz Adriano e mais esse jogador, tá? Ainda tem quem comente que o Cuejar tem uma pequena possibilidade. A informação que eu tenho é de que é quase impossível a contratação desse jogador. Entretanto, o Ramon Dias tirou o Cuejar da relação dos jogadores para a próxima rodada do campeonato, acho que é do campeonato árabe ou da Liga das Arábias, não sei. É um jogo que eles têm lá importante e o Cuejar sobrou porque o Ramon Dias tá rodando o elenco de estrangeiros e tirou ele desse jogo. Agora, ele é o principal jogador do time, né? Não é por isso que ele vai sair de lá. Mas eu não tô trabalhando muito com essa expectativa de ter o Cuejar, tá? Em relação a Rios, Nicolas Rios eu acho que é, né? Não, não é Nicolas, é o Rios, volante do... não é Rios do Instagram, tá? É Rios do Guarani. O Inter não conseguiu fechar ainda essa contratação, o Guarani tá colocando alguns empecilhos. O Guarani tem um contrato com o jogador que prevê multa e o Guarani tá querendo ressarcimento. E, enfim, não é uma negociação simples e que ainda não foi resolvida. Mas seria uma espécie de plano B para o Internacional. Cara, na Argentina... Na Argentina... E, pô, não estamos falando do Doolé, o principal jornal da América do Sul. O Olé estampou ontem em sua capa fazendo uma relação aí, Benedetto no Inter, né? Benedetto de saída do Boca e Inter como provável destino, tá? Na matéria, eles citam que no Brasil, no Brasil, se comenta que o Inter teria voltado a carga para ter o Benedetto e que o Riquelme não tá mais... não tá mais... Em outras palavras, não tá mais aguentando o Benedetto, tá? Em outras palavras. O Boca tá atrás de centroavante. Até não sei se não contratou aí um centroavante. Tava atrás de um centroavante. E aí o Benedetto estaria de novo, o Inter estaria tentando o Benedetto e tal. Gente, vamos com calma, tá? O Inter teve uma negociação com o Benedetto no meio do ano e o Mano Menezes disse que não queria o jogador, que não precisava dele para a reta final, que ele levava e tal, tal. Isso é uma informação de bastidor que eu tenho, tá? E agora não existe nenhuma negociação, não existe interesse algum do Internacional em Benedetto, tá? Não é plano B, não é plano C, o Inter não tem um plano B, o Inter tem um plano A, tá? Pode ser que, se estabelecendo alguma dificuldade nessa semana que é decisiva para contratar o 9, pode ser que o Inter avance com o plano B. Mas não é o Benedetto. Essa informação me garantiram que é sem pé nem cabeça. Não procede. O Inter não negocia e não tem interesse, neste momento, em Benedetto, tá? Eu já descartei o Icard também. O pessoal na Argentina lá teve um repórter que até tem uma rede social legal, tem boas informações e tal. Não anotei o nome dele e também não falaria porque a informação dele está equivocada. O Icard está muito bem e, neste momento, não tem possibilidade do Icard jogar no Internacional. A imprensa argentina está agitada! Será que está preocupado com o Colorado? Olha aqui, ó. Galera, essa aqui de 1984, tá? Camisa do Inter retro de 1984. Dá para ver os furinhos ali? Toda furadinha, uma delícia de usar. Comprei no Instagram. O Mundo Underline Retro, tá? Tem muita camisa legal do Internacional lá. No Twitter você vai encontrar Inter Underline Retro ou Inter Retro 01 ou 01, alguma coisa assim. E eles têm uma entrega em 48 horas, está na tua mão, tá? Preço bom e material de extrema qualidade, tá? Extrema qualidade. Isso aqui é de 1984. Beijo para vocês, boa semana. Tamo junto. Eu volto, eu volto. Deixa o sininho ativado aí. Eu volto. Mas quando eu voltar é para cravar. Tchau.